De segunda a sexta é essa rotina, dentro de um consultório odontológico contribuindo para sorrisos mais lindos e saudáveis. Aos sábados, domingos e feriados, o barulho da broca dá lugar ao som de um motor de aproximadamente 30 quilos, responsável por levar o experiente dentista Jorge a um de seus lugares preferidos, o céu. O dia de semana, quando o dia deu certo, a chuva colaborou, o tempo está bom, a gente já consegue uma pista boa, o vento encaixando, não é tão boa. O Jorge e o Vilso são moradores do município de Carlinda e pioneiros do paramotor em nossa região. O esporte, conhecido também como parafly, é considerado uma adaptação do parapente, mas com um motor para impulsionar o voo que pode durar minutos, horas ou pode não acontecer, já que o vento e o tempo são os principais aliados do esporte e nem sempre eles colaboram. Como se diz, é igual a gente humano, o equipamento também às vezes faz dar uma falha na gente também, nem sempre em direção de vento também, tem que estar adequado do certinho para fazer a decolagem perfeita. Muita paciência e persistência. Positivo. E é que se torna esse esporte um pouco mais adrenado, né? Um pouco de preparo físico, exige um pouco, e depois que você também decola, é maravilha. Só observar as paisagens. E sobre as paisagens, bom, elas falam por si próprias. Música 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 Ah, voar é o sonho do ser humano e para a gente aqui é uma maravilha. O tempo é bom, o clima é beleza, a cidade é que ela bora, é bonito e a gente está voando. Te recomenda? Ó, todo mundo que não tenha medo, tenha um pouquinho de adrenalina, vem voar com a gente. Música 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 Música